A situação de Kowa é desesperadora. Seu pequeno coração não está funcionando bem. Precisamos fazer algo imediatamente. A Missão Bambini conta com a ajuda de médicos voluntários, trabalhando em muitos lugares do mundo para salvar milhares de pequenos corações que correm risco de morte. Não há vida sem um coração. Muitas crianças como Kowa estão esperando por sua ajuda. E agora nossos médicos voluntários vão entrar em ação. A cirurgia foi um sucesso. Está na hora da Kowa voltar para os braços de sua mamãe. Não há amor sem um coração. Muitas crianças como Kowa podem ser salvas. Música Amém. Amém.